Responda rápido, qual foi a melhor coisa feita pelo governo em 2011? Acho que você dirá que foi a demissão dos ministros envolvidos em casos de corrupção. Mas a presidente Dilma Rousseff repetiu que não tem nada com isso. Ela disse que se dependesse da presidente, todos os seis continuariam nos seus cargos. Ela gostaria de mantê-los, como tenta manter agora Fernando Pimentel, também envolvido em histórias muito mal contadas. Portanto, neste fim de ano, o Brasil vive uma situação paradoxal. A melhor realização do governo foi uma obra da imprensa.